Na verdade a gente tem os casos das lesões, muitos jogadores ficaram fora também da sua última rodada por isso. O Marcondes mesmo treinou no início da semana e acabou sentindo aquela lesão anterior que até quase tirou do jogo aqui contra o Havaí. E aí consequentemente também aqueles que encerraram o contrato e que não deu um entendimento com o clube, com a questão de renovação. E alguns que pertencem a outros clubes ainda vão fazer parte desse jogo, que estão emprestados. Então houve essas questões, que aí pela integridade física, o risco de um se lesionar e o contrato vencendo. Aí o problema para o clube, problema para o atleta, porque tem atleta que já está acertando com outro clube. Então a gente entrou no entendimento, fizemos uma reunião no início da semana com a diretoria de jogadores. Então decidimos por essa questão, de oportunizar quem não vinha jogando. E a base que provavelmente já permanece para a temporada do ano que vem. Então já são jogadores que têm contrato que devem permanecer com o Londrina no ano que vem. Esqueleto tático, mesma coisa? Boca coisa a gente muda, então não tem até mesmo por que mudar. Ali a gente definiu com o Alan o gol. Até porque o Marcelo também está definindo praticamente sua saída também. Então o Alan o gol, a dupla de defesa ali, Donato e Matheus. Nas laterais vou começar com o Igor, até dar uma chance para ele encerrar o trabalho aí. E junto com o Léo também. Ali os volantes Bidia e Germano. O meio campo Gava, Júlio Pacato. E ainda tendo para o lado esquerdo o Igor Miranda. E aí Safira na frente. Eu optei por uma formação de mais um meio ali que é o Igor Miranda, que é o meio atacante. Do que o Marcelinho ou o Marcos Vinicius para iniciar. Então é essa formação que a gente vai definir para o início lá.